Gente, tudo bem com vocês? Eu já estava com saudade. Louca pra poder fazer logo esse vídeo das guirlandas, né? Já que teve tantos pedidos, está aqui. Essas aqui, super fofas, de usar bastante no Natal. Pra gente decorar nossas garrafinhas, a mesa da ceia, todo o cantinho da casa onde a gente vai receber as pessoas, nossos convidados, familiares, todo mundo, né? Então, gente, é essa aqui as guirlandas e vamos lá para o passo a passo, tá? Estão preparados? Pois vamos lá! Vamos lá fazer a nossa mini guirlanda? Está aqui. Eu peguei meu matinho, né? Está até com as folhinhas. Você pode optar por deixar ele com folhinhas, porque quando fica sempre fica bem bonitinho ou não. Pode tirar também. Eu já vou fazer dessa forma aqui. Eles estão assim. Quanto mais esses galhinhos vocês tiverem aqui no caule, vocês podem enrolar assim, ó. Enrolando um sobre o outro. Você pega uma ponta e vai unir. Aí depois você vai modelando. Passando sempre aqui por dentro o galhinho, ó. Viu? Aí vai fazendo assim. Ó, desse jeito. E aqui, depois de... Depois que vocês fizerem isso, vocês... Se você já montou sua guirlanda assim, você tem que esperar secar para que ela se desidrate e fique no ponto certo para a gente poder decorar. Que vai ficar igual essas que a gente está vendo aqui. Mas aqui, eu vou fazer o seguinte. Vou colocar um pouquinho nessa ponta, porque ela vai... Eu vejo que ela vai soltar. Então, mesmo um pouquinho aqui... Espera um pouquinho. Essa minha guirlanda, eu vou tentar fazer... Duas... Dois modelos para poder ela ficar bem cheia ainda. Ó, eu fiz aqui, né? Pronto. Outro galhinho. E vou fazer da mesma forma, ó. Eu venho aqui e vou interlaçar. Então, todo galhinho que você pegar, os matinhos, que tiver bastante galhinhos assim, ó. Você vai, né? Rodando, girando assim, para que eles fiquem unidos. Para que a gente possa modelar a nossa... Nossa guirlanda. Ó. Vou unir aqui. Tá vendo? Fica assim, um circulozinho. Essa ponta aqui, eu vou colocar por dentro. Aí, volto bem por fora. Aí, de novo, por dentro. E assim, a gente vai fazendo a nossa guirlanda. Porque a partir daqui, é que ela vai segurando. Ó. Já fiz aqui. E aí, sobrou essa pontinha. Essa pontinha aqui, se vocês puderem ter a cola de isopor, cola quente, só para poder grudar essa pontinha aqui. Se não tiver essa cola, e vocês amarrar com uma linha verde, ou então um verde mais escuro, ou então um da guirlanda, tá, gente? Quando ela secar, que ela vai ficar marronzinha. Pronto. Ó. Eu vou unir, tá vendo? A gente une assim. Coloca para poder ela ficar bem cheirinha. Mas já está já na... No ponto da guirlanda, né? Eu tenho aqui um cordãozinho com umas pedrinhas. E aí, eu vou colocar aqui. Para decorar. Eu estou sem a minha máquina de cola quente, né? Ela me deixou na mão esses dias. Hoje até eu tentei comprar uma, mas eu não consegui. Aí eu tive que comprar pelo site, e aí eu vou ter que esperar alguns dias para chegar. Porque o meu intuito era de decorar ela com pedrinhas, com várias coisas, mas não deu. Minha ideia foi por água abaixo. Mas eu vou colocar isso aqui, que já dá um arzinho bem bonitinho para a nossa guirlanda. Mas vocês já entenderam, não entenderam? Não é fácil? É só você pegar. Agora, gente, eu não sei o nome dessa plantinha. Vão me perguntar, não vou saber o nome desse matinho aqui, não. Sinceramente, eu não sei. Só sei que eu encontrei ele ali no meu quintal. Está cheio de matinhos, e aí eu peguei e fiz, e deu super certo. O galho, o importante é que tem que ser um galho que você consiga dobrar, né? E tudo, não pode ser muito seco, muito durinho, rígido, não. Porque aí não vai conseguir fazer essa arte. Gente, aí quando fica seco, ah, mas fica muito fofo. É muito lindo para a gente decorar nossas garrafinhas. Gente, é lindo demais. É uma boa ideia para a gente decorar nossas garrafinhas, né? Para o Natal, deixar em cima da mesa, né? A mesa da ceia, no cantinho da casa, no lugar onde você vai receber seus convidados. É muito bacana. Aí eu tive uma ideia de fazer umas bolinhas. Aí eu peguei o papel alumínio, aí você pode amassar ele assim. Eu fiz com papel alumínio, não fiz com outro material. Então, não sei. Pode ser que dê certo com papel higiênico, né? Ou com lenços, lencinhos que a gente utiliza para limpar a boca e tudo. Ó, aí eu fiz assim, né? Amassei e fiz uma bolinha. Aí, eu tive uma ideia de fazer assim. Ou você pode pintar, né? Com tinta PVA ou acrílica. Ou você pode ter essa ideia que eu fiz de colocar cola para isopor ou cola branca. E aí depois você vem e coloca aqui. Aí você acha que vai melecar tudo, né? Ela vai grudar aqui. Depois você vem assim, ó. Com sua mãozinha e faz dessa forma aqui, para que se torne uma bolinha. Eu tenho essa daqui, ó. Eu fiz com essa guirlanda, eu coloquei uma bolinha. Aí se você quiser colocar depois purpurina, alguma coisa, fica legal. Até coloquei esse verdinho. E aí coloca numa garrafinha, fica show de bola. E aí, depois disso, eu só grudo aqui na minha guirlanda. É que eu tinha que esperar secar, por causa dessa cola de isopor. Aí eu grudo aqui na minha guirlanda. E fica bem bonitinha. E a gente pode depois colocar nas garrafinhas. E fica maravilhoso. Olha, gente, que fofo. Essa é a minha dica de hoje das guirlandas. Então, aproveitem essa dica. Que é bem baratinha. Está no nosso alcance. Viram aí? Muito legal. E a gente pode fazer com matinhas mesmo, plantinhas, né? À vontade. Essa minha aqui também é com matinho. Mas aí eu coloquei o algodão ao redor, em volta dela. E umas pedrinhas, grudei. E fica nessa garrafinha. Essa garrafinha foi eu que pintei. Está pintada à mão. E depois eu posso fazer de novo. É um passo a passo de garrafinhas, né? Pintada assim. Mesmo em todo especial para o Natal. Essa daqui eu fiz essa guirlanda também com mato, gente. Aí eu só coloquei o sisal em volta para poder dar outro charme. E essa estrelinha eu fiz com caixinha de leite. O que vocês acharam? Aí eu tenho essa, né? Essa outra guirlandinha aqui. E mais essa. Olha que fofo. Que bonitinho. Tudo feito com mato, gente. E aí vocês podem utilizar também as fitas. O que vocês tiveram. Que às vezes a gente ganha presente. Vem umas fitinhas na embalagem. Guarda aquilo ali tudinho. Porque vocês podem utilizar também para essa arte. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E vamos utilizar essas guirlandas. Eu acho super fofo. E a gente se encontra aí no próximo vídeo. Qualquer pedido aqui embaixo eu vou acatar. E eu estou sempre preparando vídeos para a gente poder compartilhar várias ideias bacanas. Tá bom? Muito obrigada. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.